Hoje é dia de São Pedro e nesse mês a tradição das festas meninas toma conta do país todo. E aqui na nossa região o pessoal também tem colegado. Viva São Pedro, né? Viva São Pedro! E a nossa equipe foi acompanhar um arraia. Eu confesso pra vocês, nunca tinha visto um arraia tão diferente assim. Mas olha que eu tava com uma saudade de uma festa junina. Dá uma olhada aqui, comida atípica. Tem bolo, tem paçoquinha, tem canjica, tem decoração. Inclusive, eu vim no traje. Ô gente, podemos começar esse arraia? Não, ainda não. Mas como não? Tá faltando o quê? Tá faltando o rolê. Rolê? Festa junina? Sim, com patins. Mas vocês que vão andar, eu não preciso, eu vim só gravar. Tá intimada. Ah, vamos colocar nesse pé. Ô gente, agora andar de patins? Agora! Vamos lá! Bora então, vai! Enquanto eu tava reaprendendo a ficar em pé nos patins, olha só o lado a Andressa. Fazendo graça. Já tá acostumada, né? Foi ela quem começou o grupo em Apucarana. Quando eu comecei, eu comprei meu patins há uns dois anos atrás. E também a iniciativa. E o pessoal veio a me procurar, ele tava vindo me procurar, pra perguntar. Já eu quero aprender também, eu andava quando eu era criança. E o espaço é democrático. Aberto pra todo mundo que já anda ou tem vontade de começar a praticar a patinação. A galera se reúne nas noites de terça-feira e também aos finais de semana. E quem faz parte desse grupo é o Remito. Ele é um dos que mais incentiva o movimento na Cidade Alta. É um trabalho que a gente já vem fazendo há dois, três anos. Eu, na época da pandemia, o pessoal tava todo mundo tristinho. A gente vinha aqui patinar. Então, o pessoal muito unido. E isso foi dando frutos. E falando em frutos, a tradição dos patins vai passando de pai pra filho. Olha só o Adriano e o Rafael. Eu comecei, aí eu ensinei ele, quando eu era pequenininho, tinha uns três, quatro anos. Começou a andar, eu já comecei a querer colocar rodinha no pé. Ah, ele me ensinou, né? Tem que dar os créditos pra ele. Mas você é mais velocista, é pelo que a gente tá vendo. Ah, eu gosto de correr. É, adrenalina, né? Agora, dá uma olhada nas nanobras do Ney. É profissional, né? Ele é de Arapongas, mas também participa do grupo em Apucarana. Ajudando a galera a começar na atividade. A gente vem aqui pra auxiliar, passar o conhecimento que a gente tem. O pouco que a gente sabe é ajudar as pessoas a desenvolver o patins, né? Faz quanto tempo que você anda de patins? Acho que um ano e pouco, acho. Um ano e pouco, Vitória. E você tá dando uma surra em mim, Patins, que eu não consigo nem ficar... Você gosta bastante? Amo. Amo. O que você achou do arraiar, assim, ter uma festa junina de patins? Maravilhoso. Muito bom. Muito gostoso, gente. Voltar, reunir todo mundo. É uma delícia. É uma atividade que você recomenda? Com certeza. Vamos parar aqui. Vamos parar aqui. Tudo sob controle, gente. Tudo sob controle. Tá bom, vai. Com um pouco de ajuda e treino, olha aí. Acho que eu já peguei o jeito. E com essa galera, vale tudo. Manobras radicais. Giros. Andar devagar. Correr. Só não vale não se divertir. E assim a gente encerra a nossa matéria aqui direto do Arraiar de Patins. Pode começar o bailão, minha gente? Beijo. Ah, gente, eu acho que você é igual a Mary. Eu não dou conta, não. E você? Ah, eu? Nossa senhora, sou o maior patinador que tem. Sem patins. Ah, bom. É muito equilíbrio. Tem que ter muito equilíbrio. A Mary arrebentou nessa daí. Oh, Mary. Demais. Parabéns, né? Ela arrebentou na reportagem, mas não se arrebentou no patinador. Ela não caiu. Graças a Deus. Quase. Quase. Ainda bem que o pessoal estava segurando ela ali. Agora, Roberto, nesse Arraiar só não dá. Não dá pra... Só não dá pra tomar muito quentão e sair patinando. Isso é caro e patinar. Ou às vezes até sai, ó. É bem até. Aí equilibra, né? É regula, né? Não dá pra tomar.